Música Olá boas pessoal sejam então muito bem vindos para mais um episódio de GTA V Vou tentar desta vez não fracassar nesta missão de yoga Ora ali diz mova esquerda e direita para posições exibidas Ok para baixo Porra Comece mal Calma Ok então vá para baixo para baixo Está feito Estou na posição correta Agora pressione e segure left trigger e right trigger Ok Enquanto mantém LR em posição solte estes dois Left e right trigger Solta aí E agora mover para ali Muito bem Pressionar estes dois Left e right trigger Solta E agora fazer assim Ai dei um jato ali Nas costas Mas penso que agora vou conseguir Muito bem Respira fundo Inspira 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 Há Expira technologies veto Ah Jesus Missão fracassada eu não acredito, vou tentar outra vez, que eu sou queijo burro, não é fácil, é um bocado difícil ali o último movimento, apesar de ser simples o movimento em si, é um bocado difícil manter a posição que o gajo me pede, agora, esquerda e direita, inspira, espira, tá, posição correta, inspira, isso, expira, ok Isso vai ter que fazer Agora faremos algo mais complicado Às vezes, quando eu faço esta pose Eu estou incontrolável por horas Mostre-lhe a posição então Deve ser certo Oh, uau Você sentiu isso? Hum, vamos lá então fazer Deve ir Michael, nos acompanhe Ok Eu me sinto que estou canalizando b**** agora Respira Deve sair, bebê Respira Então, não prenda ali Isso Respira Respira Depois, você pode mostrar a um estripper Quanto flexível você é Jesus Isso, tá Respira Isso, inspira Deve ir Respira Vai ser difícil agora Vai ser difícil agora Isso, calma, 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 calma Respira Respira Muito bom, agora deixe ir Espera Estou esperando ele para transformar isto em um dos seus episódios Estou a sentir algumas emoções, tudo bem? Lembre-se, Sheldon Não faça o desconhecido Nós, somos o desconhecido Mostra-nos, Amanda Eu não acho que o Michael está com isso Você pode te surpreender Ui Ui Plank Plank Chataranga Chata Chataranga Isso é tu chataranga Tudo está fluindo em mim Mike Você... Vamos lá para o chataranga Vamos lá para o chataranga Vê se consigo Inspira Respira Respira Inspirar E... Soltar Você pode nos agradecer agora por salvar-te da caixa? Jesus Isso Tá Inspira 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 Sola pela boca Ora para cima Ora para cima Muito bem Inspira Inspira Aí está Ora Ui Ah Jesus Estava quase, quase, quase lá Vamos tentar mais uma vez Estes diagnóis é que são muito difíceis Estas linhas Estas linhas Estas linhas funcionam, sim? Deixa-la E está Inspira 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 Muito bem Muito bem Agora deixa-la E soltar Diagnose Estes Quase Uma vez Ultima tentativa Está-se mesmo a ver Este jogo é muito difícil Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E depois passa a frente Porque tem mais Fazer Tá a fazer yoga Abelhote Isto estressa Inspira Inspira Isso é muito difícil E agora Para baixo Inspira 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 E expira E expira E expira Estás suave Michael Estas todas as impuridades que saem Estas linhas funcionam, sim? Calma Solta pela boca E agora as diagonais é que matam Não, não é, velhote Não, não é O fio mil vezes ainda faz um bocadinho, não é? Exce Yoga Mata-me Calma 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 E agora? Ui Aaaaah Pá Estava mesmo lá Hehehehe Shhh O barulho A parte da boca é toda Fizem mania Mais uma vez Deixe-a ir Nós precisamos falar com os filhos sobre ter uma sessão de família Muito dificil mesmo Muito dificil mesmo O Trevor parte esta merda toda Aos espetazes Não é o que o Fabiano O Trevor Hahahaha A respirar é quase a coisa mais importante, não é? Muito bom Agora deixe-a ir Olhe a concentração na sua face É como uma gorila com um telefone Calma, por favor Calma, por favor Você é um consumidor da biografia, não é? Apenas respirar, bebê Sim Deixe-a sair, você está se tornando verde Nós devemos estar a ver o primeiro ataque de yoga induzido Aperte o arco E a liberta Aperte o arco Aperte o arco Aperte os dentes Se é muito Se é muito Aperte na pose do filho As suas linhas funcionam, não é? As suas linhas funcionam, não é? Podemos nos agradecer por salvar-te do caucho? A respirar é quase a coisa mais importante Não, só exhala, Michael Não é ruim Aperte, por favor, Michael Aperte pela boca Isso é o que eu estava falando, não é? Não vê-as como bloqueado ele é? Fim por pouco agora Aqui novamente Não te mexas, Kobe, não te mexas Aperte pela boca Isso Ok E agora a parte mais difícil Que há bocadinho não consegui Não consegui, não consegui agora Não credito Missão fracassada, pessoal Não se pode ter tudo Não se pode ter tudo Vamos chegar por aqui, pessoal Com o yoga, não me parece Ah, até vou trabalhar mais uma vez Só mais uma vez E não tento mais vez nenhuma Que já me estou a passar aqui com o Fabien E com a merda da abelhota Pfff Este bocadinho não me vai vencer Pfff Vai lá Eu vou evitar que passei seco Que só me dai estresse, pá Calma Isso Respira bem, Kobe Respira bem Não custa nada Respira fundo Inspira Inspira Filha da puta Posso ter que seco a matemática depois? Vai se arregar E se arremar E se arremar E se arremar Vai, caraças Vai, caraças Abanha a cambria Larga a cambria Larga a cambria Isso Inspira E expira E expira Quando nos conhecemos Ele era, na verdade Limber A sua boca A sua boca Eu levanto o meu parte da boca A sua aura É tipo Uau Por pouco Os diagnósticos matam Muito dificil de fazer os diagnósticos Não, não Não, não Qual que é? Um corpo com a sua conta de bancária Seria o homem perfeito Cala-te Cala-te Cala-te, chaval Respira, por favor, Mikel Respira Respira Se você tivesse encontrado yoga antes Você teria que ir A primeira A primeira A primeira É Não Não Sim, depois Você vai chorar como um bebê É Pronto Os chakras são completamente bloqueadas Não se preocupe com ele Show-me-me-a Estou feliz que tínhamos ajudado com a sua impotência, Mikel O que você disse? Os energias sexual foram bloqueadas por muito tempo Volte para o meu palácio Volte 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 Oh 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 O que? Enough of that Agua Charco Mas o que é a pergunta? Ah Por que eu sou um moron? Estamos deixando e nunca voltamos Vamos voltar Do Você está só Você está só Você patético Psycho-pasta F*** você E aquele Fonny French F*** Yogi F*** Yogi Porra, pato todo milhado Jesus Bem Jimmy Você ainda está aqui? Jimmy Onde será? Onde será? Ui Oii Oii Está aqui alguma coisa Não O quarto Jimmy lá em cima Está se mesmo ver James F*** F*** É por aqui P*** Você Se procurou ele F*** Eu estaria usando agora Para que você seja um doido E você gostaria de fazer aquele tipo de coisa E então eu só vou ler a tua mãe em vez de! Boa TV! Eu não tenho nada! Sim, você tirou a outra, não é? Vamos, eu quero ir para a direita! Eu tenho que encontrar um amigo! Ok, então eu vou encontrar ele com você! Vamos, eu quero sair da casa! Eu não vou só! Vamos! Isso é f******! F******? Agora, vamos mais o Jimmy novamente passear! Desta vez não vou partir a televisão do gajo! Aí está! Vou meter aqui no carrinho! E vamos chegar por aqui pessoal! Espero que tenham gostado deste episódio de Yoga! Que tenha trazido paz e sossegas às vossas almas pessoal! Deixem o vosso like favorito! Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no Youtube! Partilhem este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais! Procurem CCCOBIA no Facebook e no Twitter que eu estou lá! Terei todo o prazer em conversar com vocês! Não se esqueçam também de deixar as vossas sugestões e as vossas dicas! Os vossos comentários! Terei todo o prazer em responder! Pessoal! Daqui é tudo! CCCOBIA over and out! Até para a semana! Tchau! Tchau!